Sem perder! Jack, seja o disco! Seja o taco! Seja o disco e o taco e o espaço entre eles! Você tá ouvindo? Aqui? Não olhando, ouvindo! Como filho do treinador, você é meio fraquinho, não é, Malloy? Não aguento um tranco! Eu aguento sim, boss! E eu vou pegar os pavados na equipe! Tá na hora da pausa! Venham pra cá! Legal! Foi decente! Mas quem quer que consiga a última vaga na equipe, vou precisar do melhor de vocês! E não é só no gelo, mas fora também! Nada de piadas! Nada de brincadeirinhas! E definitivamente, nada de atitudes não desportivas! Temos mais dois dias de testes, pessoal! Me mostrem do que são feitos! Vocês querem salvar essa equipe, não é? É! Eu sei que querem, então tudo que precisam já está aí dentro! Só preciso encontrar! Vocês não são mais meninas! São homens! O mundo está aí ao seu alcance! São mulheres! Quero todas rugindo! Só peço que não decepcionem! Decepcionem! Não, não me deixem no vácuo! É! Não decepcionem! É! Não decepcionem! Não decepcionem! Não decepcionem! Não decepcionem! Não decepcionem! Beleza! Muito bem, meninas! Só não me deixem no vácuo de novo, tá? Porque pra mim é bem constrangedor! Ele está se dando mal! Oh! Não conseguiu nada! Cara, você tem que cortar essa juba! Está praticamente com uma moita na cabeça! Ninguém toca no meu cabelo! Ah, qual é? É uma tradição da equipe! E vai te ajudar com a mulherada! Não enche! Oh! Deixa o cabeludo quieto, Sally! Ficou louco, Mary! Vai chorar, bebezinho! Vira homem! Não estou chorando! Campeão! Oh! Mas vai chorar quando o treinador vira isso! É, valeu, viu? Oh! O irmãozinho está me enfrentando? Ah! Vamos jogar! Vai! Opa! Meninas, decreto fashion da cesta! Dia da saia, dia do flerte! Que assim seja! Adorei! Beleza! Mas e nossa tradição? Roupas esportivas na cesta antes de uma apresentação? Oh! Oi, exterminador! Toma! Eu sei que é rosa, mas pelo menos ele tem seguro. O treinador falou que ele não cancelou porque já tinha pago pelo ano inteiro, mas eu acho que ele nem tentou. Não, tudo bem. Eu fico sem telefone um tempo. Como ele vai te mandar citações inspiradoras dele? Fora que eu já transferi o seu número. A mamãe adorava uns brilhinhos. Aí!